E aí DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, pô! E aí DJ Ruivo? Ah, mó tiração aquela menina lá, pô, tentei me explicar, mas ela ouviu as amiga dela e me largou, Falei, pra você não terminar comigo, meu amor, mas você preferiu ouvir suas amigas e me largou, e hoje a arrependida diz que quer voltar, espera sentada, tá? Que hoje não dá porque suas amigas vêm sentar, e ela fica gostoso devagar, abre e fecha, faz palapapa, é espetacular, não dá porque suas amigas vêm me dar, aquela que mandou nós terminar, ela abre, ela fecha, que mina gostosa é espetacular. Falei, pra você não terminar comigo, meu amor, mas você preferiu ouvir suas amigas e me largou, e hoje a arrependida diz que quer voltar, espera sentada, tá? Que hoje não dá porque suas amigas vêm sentar, e ela fica gostoso devagar, abre e fecha, faz palapapa, é espetacular, não dá porque suas amigas vêm me dar, aquela que mandou nós terminar, ela abre, ela fecha, que mina gostosa é espetacular. Falei, pra você não terminar comigo, meu amor, mas você preferiu ouvir suas amigas e me largou, e hoje a arrependida diz que quer voltar, espera sentada, tá? Espera sentada, tá? E hoje não dá porque suas amigas vêm sentar, e ela fica gostoso devagar, abre e fecha, faz palapapa, é espetacular, não dá porque suas amigas vêm me dar, e aí